Neste vídeo, uma breve biografia do sétimo pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ceará, Emiliano Ferreira da Costa. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Seus pais, crentes presbiterianos, chamavam-se Casimiro Ferreira da Costa e Maria Ferreira da Costa. Foi casado com a irmã Lina, com quem teve seis. Emiliano Costa converteu seu evangelho com nove anos de idade no dia 6 de julho de 1926 na igreja presbiteriana em Mossoró, Rio Grande do Norte. Ele ainda estava na igreja presbiteriana quando sentiu forte chamada de Deus para o Ceará. Esta chamada foi lhe transmitida até por visões, mas naquela ocasião ele ainda não compreendia essas coisas. Assim mesmo, pela fé, abandonou o emprego e todo e qualquer interesse e deslocou-se para a terra que Deus lhe havia indicado, o Ceará, chegando em Carangá, próximo à capital, no dia 4 de abril de 1944. Nove dias após chegar ao Ceará, Deus usou um servo, Antônio Pedro Crispim, para falar-lhe do batismo com o Espírito Santo. E nesse mesmo dia, num culto dirigido pelo evangelista José Ferreira Alencar, uniu-se à Assembleia de Deus. No dia 1º de janeiro de 1945, fui batizado pelo pastor José Teixeira Rego em Fortaleza e em 6 de setembro do mesmo ano recebeu o batismo com o Espírito Santo. Fixando residência em Fortaleza, passou a auxiliar o pastor José Teixeira Rego, dirigindo a Congregação de Bela Vista, no período de 18 de 11 de 1945 a 19 de setembro de 1958. Hoje, a Assembleia de Deus Bela Vista é sede de um grande ministério, presidido pelo pastor José Teixeira Rego Neto. No dia 6 de setembro de 1953, foi ordenado a presbítero e em 6 de setembro de 1958, a pastor, seguindo para Itapajé, onde pastoreou aquela igreja, até fevereiro de 1962. A 7 de fevereiro de 1962, assumiu a presidência da Assembleia de Deus Fortaleza, em substituição ao pastor Armando Chaves Corwen, permanecendo até o seu falecimento. Em sua administração, foram abertas diversas escolas primárias e centros sociais com cursos de aprendizagem. Fundou o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, no Ceará e Badeque, a Caixa de Missões, em 18 de agosto de 1978, e fundou também o Programa Radiofônico Voz da Assembleia de Deus, pela Rádio Iracema de Fortaleza. Fundou também a Associação Filantrópica Evangelica, reconhecida da utilidade pública, sob o número 2873, de 29 de dezembro de 1964. Deu grande impulso à organização das Irmãs Voluntárias e Círculo de Oração, as quais davam assistência social, faziam visitas e realizavam evangelismo pessoal. Foi eleito conselheiro da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, na 21ª Convenção Geral, realizada em Natal, Rio Grande do Norte, de 21 a 28 de janeiro de 1973. Foi novamente eleito conselheiro da CPAD, por ocasião da 25ª Convenção Geral, realizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, entre os dias 18 e 23 de janeiro de 1981. Na 26ª Convenção Geral, realizada em Aribiri, Vila Velha e Espírito Santo, entre os dias 19 e 26 de janeiro de 1983, foi eleito quarto vice-presidente pela região Nordeste. Às 6 horas da manhã do dia 1º de maio de 1985, vitimado por um infarto do miocárdio e outras complicações, após 13 dias de internamento na UTI, passou para o Senhor, o conhecido pastor da Assembleia de Deus em Fortaleza, da Ceará, sediada na rua Dona Teresa Cristina 673, por cerca de 23 anos. Seu corpo foi velado no próprio templo, ocasião em que compareceram obreiros da Convenção Cearense e de outros lugares. Os trabalhos foram dirigidos pelo pastor Sebastião Mendes Pereira. Dezenas de pastores fizeram uso da palavra, relembrando os passos do pastor Emiliano, enquanto milhares de crentes em duas grandes filas passavam diante do esquife. Dentre os obreiros presentes, destacaram-se os pastores. Luiz Bezerra da Costa, da Assembleia de Deus na Bela Vista, Fortaleza, Ceará, e presidente administrativo da CPAD. Manuel Ferreira, da Assembleia de Deus em Campina e São Paulo, e vice-presidente da CGADB na época, e que representou a Convenção Geral. Josué de Campos, da Assembleia de Deus Campina e São Paulo, diretor administrativo da ETAD, e representante da Convenção Nacional de Ministros Evangélicos de Madureira, e igrejas filiadas. Eliseu Menezes de Oliveira, da Assembleia de Deus de Brasília, Distrito Federal, conselheiro da CPAD. Paulo Belisário de Carvalho, da Assembleia de Deus de Teresina, Piauí, suplente do conselheiro da CPAD. José Leôncio da Silva, conselheiro da CPAD, acompanhado do pastor Severino Almeida, ambos da Assembleia de Deus Recife, Pernambuco. Isaac Martins Rodrigues, da Assembleia de Deus de Abreu e Lima, Pernambuco, acompanhado de mais quatro pastores. Compareceram também os pastores Elienay Cabral, Ricardo Gundim Rodrigues, da Assembleia de Deus Betesda, Otoniel Martins, da Igreja Presbiteriana Central, Samuel Munguba, da Igreja Batista, Gideu Dantas de Queiroz, da Igreja de Cristo, Osíris Pessoa, do bairro Montese, todos de Fortaleza, Ceará. A saída do templo ocorreu às 16h30 em direção ao cemitério Parque da Paz. O corpo foi conduzido por um carro do corpo de bombeiros sapadores, precedido por uma guarda de honra constituída de batedores da polícia militar. No sepultamento, às 18h, esteve também presente o prefeito César Caos Neto. O pastor Emiliano deixou uma grande obra de singular envergadura no Estado, com reflexos em todo o país. Em sua gestão, o templo central foi inteiramente reformado e adquiridas três casas anexas ao templo, a fim de que seja o mesmo novamente ampliado para melhor acomodar as convenções. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios, 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Música 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 Música